Dois intercambistas do Chile estão fazendo estágio acadêmico nas clínicas de fisioterapia da FEVALI. Até abril, eles ficam atendendo a comunidade juntamente com os colegas brasileiros. Quase 3 mil quilômetros para chegar aqui em Novo Hamburgo. Israel e Valesca saíram no interior do Chile porque decidiram adquirir mais experiência na profissão que escolheram. Durante dois meses, os alunos vindos do Chile vão passar por diversas clínicas que o curso de fisioterapia oferece. Uma delas é aqui dentro da piscina, onde eles atendem pacientes vindos da comunidade em consultas de 45 minutos. Para eles, este é um diferencial, já que a fisioterapia aquática no seu país de origem ainda não é muito explorada. A professora responsável pelas aulas na piscina diz que essa experiência vai ser importante na hora dos intercambistas se inserirem no mercado de trabalho. A fisioterapia aquática para eles é algo bem novo, eles têm pouco campo de atuação e não tem dentro da grade curricular. Então, isso fez a diferença aqui, eles tiveram que buscar muito mais do que os nossos alunos, porque eles têm essa base na graduação que eles aqui não têm. Na área da fisioterapia aquática, porque é algo que eles realmente não têm lá na formação. Apesar de eles terem, os pacientes que são atendidos aqui, são os mesmos de atendimento de clínica. Mas a experiência, a vivência de estar com esse paciente dentro da água é totalmente diferente. Além das práticas na hidroterapia, os acadêmicos também atendem a comunidade em clínicas de tratamento como esta. Outra experiência, fora de Chile, e ver o que se realiza aqui na fisioterapia. Para aprender e adquirir conhecimento, mas que nada é experiência. Os alunos estão no último ano de graduação, por isso que estão realizando estes estágios junto à comunidade.